Opa, você foi pra trás. Nossa, ele foi muito pra trás. Calma, ele não estabilizou ali. Pera, vai dar tudo certo. Quem confia... Imagina, eu tenho dirigindo um drone aqui. Nossa, nossa. Calma, quem confia, dá um grito, velho. Eu não vou dar, não, porque eu tô com medo de cair. Quem acha que vai morrer, dá um grito, tá ligado? Pronto, dei. Vai, vai. Pocinho. Aí, Pocão, agora, agora! Deu pra pegar? Não, não, não. Você passou muito rápido, velho. Vai, Spock. Vai, vai. Peguei, peguei. Pegou a certeza? Sobe, sobe. Deixa eu ver. Nossa, deu mesmo. Pera, sobe, sobe, sobe. Vamos, helicóptero. É sobrecarga, é sobrecarga. Pousar. Ok, tô solicitando a permissão para pouso. Cara. Vai, Pocão, soltou? Ele tá bravo comigo. Boa, galera. Olha, a missão resgate deu certo. Só que essa foi a fase 1. Uai? Entrou, mano? O dinossauro entrou dentro do... Sobe. Ah, não, Cauê. Você tá com o dinossauro. Você levou, tá levando o dinossauro, Cauê. Larga ele. Não, eu não tô levando. Você vai matar o dinossauro. Sai do helicóptero. Cauê. Cauê, bueno, na cima. Salta o helicóptero agora. Eu vou soltar ele. Cauê, você tá matando o bichinho, mano. Eu vou matar ele. É sério, velho. Isso aí. Isso aí. Desculpa. Só que... Tchau. Tchau. Tchau, tchau.